Ontem os vereadores de Três Lagoas aprovaram um projeto de lei de autoria do Executivo que destina 262 mil reais para o comercial Esporte Clube participar do Campeonato Estadual da Série B aqui em Mato Grosso do Sul. O campeonato começa em outubro. O projeto foi aprovado durante sessão desta terça-feira. Os vereadores parabenizaram a Prefeitura pelo incentivo ao esporte que irá proporcionar também diversão para quem gosta de torcer pelo time nos estádios. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Webck Jr., o Tonhão, destacou que o clube terá que prestar contas detalhadas dos gastos com a participação da equipe. Hoje na sessão nós aprovamos um projeto que firma um termo de contribuição da Prefeitura com o comercial Esporte Clube na ordem de 262 mil reais para que o time possa disputar a Série B do Campeonato Sul-Mato Grossense. Quer dizer, uma grande conquista, um recurso da administração, então o empenho do prefeito junto com o secretário de Esporte e Juventude e Lazer, Realino, para que a gente possa estar incentivando a maior paixão brasileira, a maior paixão do Três Lagoense, que é o futebol. A gente já está investindo bastante nos esportes, mas agora esses 262 mil reais ao comercial é justamente para que a gente fomente o esporte profissional e faça com que Três Lagoas realmente fique aí na vitrine do futebol sul-mato-grossense e, quiçá, no futebol nacional. Tem que ser dado o primeiro passo, a gente precisa resgatar toda aquela credibilidade que nós tínhamos no passado, o comercial vai precisar prestar conta de tudo isso. Fez um plano detalhado de trabalho e a gente fica tranquilo em fazer essa aprovação e, ao mesmo tempo, parabenizar todos os vereadores e, em especial, o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que teve essa sensibilidade e a luta de todos do comercial em nome do João Torres, que, direto ou indiretamente, fizeram com que esse projeto saísse do papel, viesse aqui para a Câmara Municipal, pudesse ser aprovado, em regime de urgência, inclusive, para que a gente possa, agora, em outubro, ver o nosso comercial nos campos de futebol. O senhor colocou bem, foi feito um planejamento, um programa não foi aprovado aleatoriamente, existem critérios que têm que ser cumpridos. Perfeitamente, transparência, dinheiro público, o detalhamento de tudo onde vai ser gasto esse dinheiro, qual que é a finalidade, justamente para dar mais lisura nesse projeto, para dar lisura em todo esse processo e dizer que, realmente, a gente está feliz por essa conquista e a gente espera que, no ano que vem, a gente possa injetar ainda mais recursos, porque isso daí atrai também novos investimentos, é saúde, é esporte, é lazer e a população precisa disso. De acordo com o diretor e técnico do comercial, João Torres, o time estreia no campeonato dia 9 de outubro. O campeonato já tem até tabela, nós estamos atrasados, né? Nós jogaremos em Campo Grande dia 9 de outubro no Jacos da Luz contra o Náutico, receberemos aqui em Três Lagoas dia 16 de outubro o Ivinhema, dia 23 receberemos o Cearte, iremos em Carapó e depois jogaremos o último jogo em Campo Grande contra o Novo. Serão um tiro curto, 45 dias, seis equipes, as duas melhor pontuadas, sobe e faz uma final simbólica. E como que foi? Para montar a equipe já está pronta? Você já tem os jogadores contratados? Ana, como nós somos aqui de Três Lagoas, você bem sabe, né? E até já fui perguntado hoje quem será o treinador. O treinador serei eu também, porque tem que ter o curso de arbitragem ministrado pela Federação e homologado pela CBF. Em Três Lagoas, no momento, só serei eu. Devido ao nosso projeto ser um projeto bem chuto, nós não temos condições de trazer uma comissão técnica de outro município, porque nós não vamos ter um espaço muito curto de treinamentos para o clube, né? Mas já estamos preparativos, os atletas já estão fazendo exames médicos de eletrocardiograma, passando pelo clínico geral. A gente tem que tomar todas as precauções, né? Devido à saúde dos atletas, para depois a gente formalizar um contrato profissional com cada um. Então, os jogadores serão da cidade mesmo? 99%, Ana. Esse aí foi o objetivo que eu coloquei, Ana. Por quê? A gente assistia os clubes de outros tempos aí e traziam-se 10, 15, 20 atletas de outros municípios e eu prefiro dar oportunidade para os nossos atletas, o Prata da Casa, que trabalham aqui, que votam aqui, que contribuem com o nosso município. Eu vou te dizer que eu estou trazendo de 3 a 4 atletas, mas eu considero que são nossos aqui, porque são um jogador aqui da ilha que já joga para mim há muitos anos, um jogador aqui de Andradina que já jogou vários anos conosco e dois aqui de Dracena. Eu considero nosso, porque são municípios aí a 70, 80 quilômetros e sempre estão no nosso município trabalhando conosco.